Olá, amigos! Como estão? Hoje a gente vai falar sobre artistas brasileiros. E vamos começar pela Tarsila do Amaral, que nasce o 1º de setembro de 1886 na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Ela é uma das maiores artistas brasileiras do ciclo XX e figura central do movimento modernista, época onde os artistas estavam buscando novas formas de retratar um universo nas artes, onde a forma realista não tinha mais sentido. A Tarsila do Amaral gostava da forma solta e livre, amante das cores vivas, da natureza, da cultura brasileira, do folclore e escenas da vida cotidiana. E criou, junto com outros artistas, o movimento antropofásico, muito marcante na história das artes do país. Essa corrente artística se consolidou na Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. E aí, galera, vamos brincar? Então, vamos a fazer bichinhos de massinha, escultura de massinha. Materiais. Massa-cola para proteger a mesa, massa para modelar ou argila, pedaço de papelão ou palito de sorvete. Crie animais com massa de modelar para acompanhar a nosso amigo macaco da árvore. Pintura, cartão postal. Tira uma foto do bichinho que você criou, procura um lugar que tenha natureza e me manda pelos whatsapps. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto